Oratória persuasiva, quais são as técnicas embasadas pela psicologia e pela neurociência que você pode utilizar na sua comunicação para deixar o público atento, conectado a você do início ao fim da sua fala? Nesse nosso episódio de hoje eu vou trazer quatro técnicas práticas poderosas para você aplicar já na sua comunicação, mas antes eu preciso dizer algo muito importante. Essas técnicas elas são validadas por várias pesquisas da psicologia, eu não vou trazer as pesquisas aqui para você uma coisa que eu posso dizer é que eu também aplico essas técnicas, eu utilizo nos meus vídeos, nas minhas palestras nos meus cursos online, nos meus treinamentos presenciais, tanto aberto ao público como dentro do mundo corporativo para um público mais júnior, para um público mais sênior, ou seja, se o seu público tem um cérebro vai funcionar com a sua audiência, pode ficar tranquilo. Dessas quatro técnicas de persuasão a quarta é como se ela fosse assim, aquela cereja, aquele moranguinho do bolo que vai por cima que vai criar muito desejo na sua audiência. Então já pega o seu material de anotação e anota aí técnica número um, antecipação. Eu acabei de usar essa técnica, eu disse quatro técnicas e a quarta é a cereja do bolo, é o moranguinho do bolo. Quando eu falo para você que vão ser quatro e eu antecipo que a quarta vai ser triual, eu gero uma expectativa positiva em você e você pode e deve utilizar isso com o seu público, com certeza, sem medo nenhum. Desde que, obviamente, você entregue o que você está prometendo. Falando em entregar o que está prometendo, eu me lembro de uma frase de Luther King que diz o seguinte o que me assusta não é o grito dos violentos, mas é o silêncio dos bons. E eu entendo que talvez você tenha algum tipo de receio de expressar sua mensagem, suas ideias, seus pensamentos de gravar vídeos, de dar aulas, de dar palestras, porque ao longo da trajetória do ser humano ele foi ensinado por um sistema educacional a ficar preso, a guardar o seu conhecimento, a não compartilhar tudo o que ele sabe, a não contar as suas vitórias, a não contar o ouro. E aí sabe o que acontece quando os bons não partilham? Os ruins, os violentos, os charlatões, aquelas pessoas que não têm nenhum porcento do potencial, da verdade, da paixão, do conhecimento que você tem, se posiciona. E aí o que acontece com você? Você fica pra trás. O que acontece com ele? Ele se destaca. E eu sou absolutamente contra isso. E é por isso que eu estou aqui partilhando com você essas técnicas de persuasão, pra que você possa sim tomar posse delas e levar a sua mensagem. Pra que você possa sim se desenvolver, viver hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem sempre, como eu sempre digo pros meus alunos, pra que você possa tirar de você todas as amarras, todas as travas e brilhar quando você estiver se expressando. E talvez você me veja aqui gravando esse vídeo e fale, ah, Gi, pra você é fácil, você é psicólogo, você é neurocientista, você tem mais de 20 anos de experiência. Mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu era extremamente tímida. E eu lembro que eu vi os meus professores na faculdade de psicologia dando aula e eu pensava, meu Deus, um dia eu também quero estar lá na frente, eu quero dar aulas, eu quero dar cursos, só que eu não me achava boa o suficiente. E eu comecei a analisar o que é que tinha nos professores, mesmo aqueles que tinham, sabe, um monte de título, mestre, doc, pós-doc, e que quando eles iam dar aula, algumas aulas os alunos amavam e outras tipo, bleh, era assim uma aula medíocre, uma aula chata, uma aula ruim. Ou quando a gente ia pra congresso de psicologia e eu, enquanto estudante, naquele perrengue financeiro, eu vendia xerox, eu juntava todos os xerox, o material que o professor, na minha época não tinha internet, vai hoje não. E só a gente muito da rica que tinha computador. Isso eu tô falando lá de 1996, 97, o que o professor fazia? Ele pegava uma cópia do material, entregava pra mim, eu tirava cópia pra todo mundo da sala, por cada cópia eu ganhava um centavo, e aí era assim que eu fazia dinheiro, então naquela época, naquele perrengue todo, eu juntava o meu dinheiro pra ir pra congresso, e eu ia pra congresso com uma sede de aprender. Só que eu ia numa sala, às vezes, e tava lotada, aluno sentado no chão pra ouvir aquele determinado professor falar. E tinha outra sala que tava vazia, tipo assim, só os três melhores amigos daquele professor, daquele palestrante, que a gente tava lá assistindo. Só que os dois tinham muito título técnico. Qual que era a diferença? O tema também era atraente dos dois. É que um dominava a arte da persuasão na hora de falar com a audiência, com o público, e o outro não. E eu me encaixava nas pessoas que não tinham essa habilidade pra falar em público. Então eu posso dizer pra você, que se eu me desenvolvi aplicando a psicologia e a neurociência na minha comunicação, e tô aqui hoje, você também pode. Técnica número dois, contar história. Contar história é altamente persuasivo, gera conexão, ajuda o público a criar a imagem na mente dele, e você pode utilizar isso quando você estiver numa reunião um a um, numa reunião na empresa, numa palestra, numa aula, num curso, não importa. Quem aqui percebeu que eu acabei de usar essa técnica de contar a história minutinhos antes aqui, quando eu explicava da técnica número um? Você percebeu? Comenta aqui, hashtag percebi. Vixe, nem vi. Comenta hashtag nem vi. Aproveita que você já comentou e deixa o seu like, que é um feedback super importante pra gente ajudar essa mensagem aqui, esse canal que traz conteúdo gratuito, validado pela psicologia, validado pela neurociência, ajuda esse canal a crescer. Então deixa o seu comentário e deixa o seu like. Por quê? Porque a sua ação contribui pro crescimento desse canal. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu acabei de usar outra técnica de persuasão. Falei que eram quatro, mas eu vou falar cinco. Toda vez que você pedir algo pra uma pessoa, digo por quê. Então eu disse, deixa o seu comentário e o seu like, por quê? Isso potencializa o sim da pessoa em pelo menos 36% a mais. Então quando você for pedir algo pra alguém, digo por quê. Mesmo que o porquê foi óbvio o suficiente. Mas ó, nem vou contar essa técnica como a número 3, ela foi uma técnica bônus. Eu tava falando pra você da técnica número 2, que é contar a história. A história é extremamente poderosa. Inclusive, eu vou trazer a técnica... Aliás, contei a técnica número 2. Eu vou contar a técnica número 3, que é gerar pertencimento contando outra história. Tem uma aluna minha, chama Gabi Sales. Inclusive, eu gravei uma entrevista, um wallcast que tá aqui no canal. Vou pôr um card ou aqui na descrição pra você continuar se desenvolvendo, assistindo a essa entrevista com a Gabi. A Gabi Sales é uma empresária que tem uma vida bem cheia. Mãe, esposa e mais. Ela é uma empresária fundadora de uma agência de marketing digital. E ela realmente trabalha muito. Tem vários afazeres. Ela é uma pessoa extremamente estratégica e inteligente. E ela foi convidada pra palestrar num grande evento de marketing digital, chamado FIRE. E nesse evento em especial, que foi realizado em 2022, tinham 8 mil pessoas. E essas pessoas se dividiam em 4 salas durante todo o evento. A sala que a Gabi palestrou cabia, em média, 2.500 a 3 mil pessoas. E o mais interessante é que a Gabi utilizou todas essas técnicas que eu tô partilhando com você e outras, obviamente, que eu ensino dentro do método Efeito UAU. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os meus cursos, o curso Oratório UAU, ele está com a matrícula aberta. Eu vou deixar aqui abaixo o link pra você saber todas as informações a respeito desse curso. A Gabi aplicou todas essas técnicas e outras também. E ela simplesmente, enquanto falava, as pessoas entravam e ficavam. Eventos, assim, é muito comum entre sai da palestra. Não, as pessoas entravam e ficavam. E a sala ficou lotada, gente em pé nas laterais e, no fundo, gente em pé no mezanino. E por que as pessoas simplesmente ficavam? Porque a Gabi gerou o estado de flow, que é quando gera muita conexão. Obviamente, o conteúdo gera valor. Eu sempre digo pros meus alunos, falar em público não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. Então, ela gerou muita conexão e ela gerou valor na palestra dela. E, pra ela gerar pertencimento com a audiência, ela utilizou várias técnicas que eu passei pra ela e uma delas eu chamo de técnica do insight e aprendizado. Como é que funciona isso? Ela traz uma parte do conhecimento e, antes dela ir pra próxima parte, ela faz uma pausa e ela diz pra audiência assim, pega agora o seu material e escreva qual foi o insight que você teve, qual foi o aprendizado que você teve. 20 segundos pra você escrever. Escreva por que, obviamente ela usou a técnica do porquê, e aí, enquanto isso, entrou uma música, uma música escolhida previamente, com o estado emocional que a gente queria gerar, porque isso também é estratégico. Nesse momento, enquanto a galera escreve, a Gabi vai lá no cantinho do palco e... Bebe água, sim, porque até o momento de você tomar água numa palestra, numa apresentação, é estratégico e a gente pode colocar isso dentro de toda a construção da palestra. E aí, depois que ela deu esse tempo pra galera escrever, ela perguntou assim, quem é que gostaria de partilhar qual foi o insight, o aprendizado que teve? Várias pessoas levantaram a mão, ela escolhe uma pessoa da audiência, enquanto o microfone vai até a pessoa, porque 3 mil pessoas, a gente precisa de microfone pra todo mundo ouvir, até pra ficar registrado na gravação. Enquanto o microfone vai, a Gabi continua trazendo alguns pontos pra não ficar aquele vácuo de silêncio horroroso, e então a pessoa partilha o aprendizado. Quando ela faz isso, você imagina, ela gera muito pertencimento. E essa é uma técnica, gerar pertencimento com o público de persuasão muito poderosa. Talvez, inclusive, você já tenha ido em alguma palestra, algum treinamento, que o trainer tenha feito isso. Você já viu isso acontecer na prática? Ou você mesmo já usou? Conta aqui pra mim. Conta pra mim também, inclusive, quais são as suas dúvidas dentro desse tema. Quem sabe ela vira um conteúdo pros próximos episódios. E, enfim, a técnica número 4. A cereja, o morango do bolo. Traga autoridade na sua comunicação sem mostrar arrogância. E eu fiz isso hoje, aqui nesse episódio, pra você. Eu fiz, por exemplo, em dois momentos que eu vou destacar aqui, que eu também não vou ficar analisando o meu próprio vídeo. Inclusive, tem conteúdo aqui nesse canal, onde eu analiso a comunicação de outras pessoas e eu analiso a minha própria comunicação. A hora que terminar o episódio, eu vou pôr como vídeo sugerido pra você. Agora, o que eu fiz? Eu contei, por exemplo, lá atrás, eu na faculdade de psicologia. E se eu hoje tô aqui, olha, eu mostro esse pulo de evolução. Então, é uma técnica de autoridade gerando conexão. Quando eu conto, por exemplo, que eu treinei a Gabi Salles, que palestrou no evento, assim, assim, é um outro momento com pitada de autoridade. Então, na sua fala, você não precisa ficar falando, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou diva, porque eu tenho não sei quantas especializações, porque isso é chato. Ninguém quer saber disso. Mas se durante a sua narrativa, você traz elementos de autoridade, o público gosta de você, se conecta com você e ainda fica com gosto de quero mais. Falando em quero mais, tá aqui, ó, os vídeos sugeridos pra você aprimorar todo o seu desenvolvimento. Aqui abaixo, o link do curso de oratória pra você saber tudinho e aprofundar aí o seu desenvolvimento pra ter uma comunicação uau. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!